Oi pessoal, tudo bom? Com vocês? Oi gente, no vídeo de hoje, gente, eu tô muito feliz, olha isso, foca, 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 foca Nossa, a gripe da gata, nossa gente, fiquei tão ruim esses dias, por isso que eu sumi Porque na verdade eu tava com um pouquinho de férias, né, mas aí meio que acumulou, tipo, os dias E enfim, atrasei mais por conta que eu fiquei gripada mesmo Aí adicionei uma semana a mais aí, sem postar vídeo, porque não dava pra gravar Fiquei muito mal mesmo, gente, fiquei muito, muito, muito mal Mas enfim, tô ótima, mas com os resquícios, né, como vocês ouviram Vocês viram minha unha Agora vamos lá, vou mostrar pra vocês como que eu cuido delas Vou mostrar a cutilagem da minha unha, mostrar os produtinhos que eu uso E aí, cresceu muito, 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 muito Vou colocar aí a parte que eu mostro minhas unhas no outro vídeo agora Olha aí, lado a lado Pra vocês verem a diferença do quanto cresceu E agora eu vou mostrar a foto, porque eu tirei foto, tá? E eu tinha tirado essa foto aqui Ela tava bem curtinha, lixadinha, bonitinha, né? Só que daí passou um mês Ela ficou desse jeito, porque eu tenho aquele probleminha Que se você não assistiu o vídeo, eu mostrei no vídeo de unhas postistas da China Que eu comprei E por conta disso, gente, olha o que eu faço Eu fico puxando aqui a minha unha assim Até ela lascar E eu poder tirar E é isso que eu fiz um mês depois E aí foi quando eu comprei as unhas Vim aqui, mostrei pra vocês Comecei a tratar dela bonitinho E deixá-la escondida atrás das unhas, né? Porque senão, minha filha Mariana não dá conta Já testei base com alho, com cravo Ai, nunca deu certo essas receitas da minha unha Então, essa daqui tá dando, sério É uma base no Tribom Mas não precisa fazer nada É só comprar mesmo E não é caro, tá? Assim, é... Óbvio que pra um esmalte Se for comprar com esmalte É caro, né? Mas isso aqui não é um esmalte É uma base pra realmente fortalecer sua unha Endurecer sua unha E custa... Eu paguei 22 reais na Shopee Vou deixar aqui o link, gente Porque tem muita loja fake, tá? Isso aqui é pra passar três vezes Três vezes na semana Três vezes por semana, né? Se você passar, sei lá Segunda, quarta e sexta Enfim, você escolhe dia Na verdade eu passei, acho que Umas três vezes só Na minha unha E olha como que ela já tá Mega dura Olha isso, gente Não dobra por nada Porém, quando essa aqui Tava do tamanho dessas Ela tava exatamente igual essas aqui, ó Tá vendo? Mais molinha, ó Ó, tá vendo? Como minha unha é fraca Mas é mais fraca que isso, tá? Então já tá ajudando E essa tava assim Depois que ela cresceu mais Ela ficou mega dura Então eu acho que também O tamanho, às vezes Dá mais estrutura pra unha E deixa ela mais dura Eu acredito Porque eu vi isso nessa daqui, né? E eu comprei as novas E eu vou mostrar pra vocês Porque, gente Como eu falei Essas daqui ainda estão Um pouquinho frágeis, né? Pelo tamanho delas Se elas estivessem assim Eu já iria usar ela natural Né? Porque tá mega dura E o tamanho tá perfeito Já Não precisa nem ser maior que isso Tá ótimo pra mim Mas como elas ainda estão frágeis Assim, meio molinhas E um pouco mais curtas Que essas daqui Eu vou usar mais Até elas ficarem bem duras Pra eu ter mais segurança De usar sem nada, né? Porque a unha acaba protegendo muito Por isso que ela tá tão grande assim Então eu vou continuar usando E eu comprei três unhas dessa vez Na verdade, duas, né? Porque uma eu comprei mais pra usar Tipo, no dedo anelar, sabe? De filha única, assim Não só no dedo anelar Mas de usar de filha única Ou filha gêmea Sabe? Em duas unhas Existe isso Em duas unhas mesmo Olhem a primeira, gente Que coisa mais linda Aí você fala Nossa, que tamanho é esse? Não, eu vou cortar Por quê? Gente, na China As unhas menorzinhas Igual que eu mostrei da outra vez Que eu vim aqui Elas são mais largas Mais espaçadas E também elas não são tão curvadas Elas têm uma curvinha bem leve Então não encaixa certinho Nas minhas unhas Porque minhas unhas São meio finas, tá vendo? Então meio que ficava aqui Quando eu fazia cinco dedos Ficava meio que mostrando Minhas unhas aqui do lado Eu descobri essas aqui Que elas são mais Bem maiores, né? Mas elas são mais curvadas Tipo Eu já abri, né? Vou abrir pra vocês verem Na hora que eu encaixo Na minha unha Ela tampa lado a lado Não mostra nada Nada, nada, nada Perfeita Então é só cortar Lixar, né? Que daí fica Maravilhoso E quando compra Elas vêm com essa cartelinha Aqui Muitos de vocês falaram De passar base antes Que dura menos E agora eu vou revelar Pra vocês Gente, é o jeito Que você cola, tá? É tipo assim O jeito que você cola Que vai depender E os dias que vai durar Porque eu, por exemplo Usei uma branca Até postei no Instagram Quando eu fiz No Natal Dia 25 Eu fui tirar elas Ontem E nenhuma tinha caído Começou a cair Tipo Na verdade Começou a cair Antes de ontem E aí ontem Eu peguei E aproveitei E tirei todas Ou seja Durou duas semanas Ou mais É, duas semanas E um dia Acho que durou Então durou pra caraca E eu não fiquei Tipo Recolando Então durou muito Que é o jeito Mais que você põe Que você tem que colocar O tamanho Do adesivo Grande Pra tampar também Lado a lado Da sua unha Essa daqui Tava muito empolgada Olha isso Que lindo Ai gente Sério Vem quatro transparentes Com borboletinhas holográficas Maravilhosas Eu tô com medo De ficar feio Com o adesivo atrás Mas eu acho Que não vai ficar não Vamos ver Porque eu vou usar Mesmo assim Olha que lindo Vou mostrar essa daqui Primeiro Que já caguei tudo Na hora que foi abrir Caiu tudo já Mas elas são simples Tipo Os brilhos aqui Gritando Simples Que eu quero dizer Assim Que elas são Todas iguaizinhas Eu comprei Essa daqui Eu comprei adesivos Separados Como eu falei Vem né Já na caixinha Mas eu optei Que pegar mais E eu peguei dois Diferentes links Pra ver Mas é igual Na verdade Então não mudou nada E é muito barato Foi tipo Seis reais Acho Veio uma Tipo Dessa daqui De cada tamanho Então essa daqui É bem grandão Olha isso Pro dedão Enorme Já tô vendo Que eu vou usar Esse daqui Porque eu gosto Como eu falei pra vocês O melhor É tipo Tampando a unha Inteirinho Esse é o médio E esse É o menorzinho E o outro É igualzinho Mesma quantidade Também Depois me pergunta Por que eu comprei Tanto Eu comprei Porque as vezes Acontece de você Estar usando E descolar uma unha Aí tipo O que você vai fazer Vai tirar todas Não Daí você cola de novo Simplesmente Continua com as unhas Perfeitas E vai acontecendo isso E eu só vou recolando 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 Até eu Senti necessidade De realmente Fazer todas as minhas unhas Porque o adesivo E não a cola Porque a cola Se eu tivesse usando Há dois meses Cola de unha Postiça Na minha unha Ela estaria Totalmente estragada E há quem Venha dizer aqui Que não Porque fica assim Você sabe aí No fundo que fica Estraga a unha É um produto Muito forte Lembra muito Tipo Cola de unha postiça Lembra muito Super bom Cara Eu já usei Cola de unha postiça Pra colar Tanta coisa De tão forte Que é Vai adquirir uma alergia Por isso que eu parei De usar Tipo Alergia mesmo A mesma Usava por mês Do nada Começou a me dar Alergia Nas minhas unhas Parei de usar Então Sem contar que Danifica sua unha E a saúde da unha O adesivo não Porque é só um adesivo Dupla face Então não danifica nada Dá pra vocês verem Minha unha Olha o brilho Tem unha aqui Que ainda tá Até com um pouco de base Que o adesivo Nem tirou Vou começar a tirar Os resquícios De base Que tem Tá vendo A unha tá brilhando Ó É que tem ainda base Então eu vou tirar tudo Gosto muito de fazer Minha cutícula E tirar ela Tá vendo Mas bem pouquinho Eu não faço Tipo muito Assim não Mas eu gosto Dela fundir Antes de iniciar e tirar Eu vou passar esse Removedor de cutículas Que ele hidrata Mas e facilita na remoção Ele dá repós E Eu vou passar em todas As minhas unhas Olha como vem bastante E eu pego assim Mesmo E vou passando Passei por todas As minhas unhas E agora eu vou esperar Um tempinho Até amolecer tudo Não passo na outra Porque com essa daqui Eu vou fazer essa Então eu faço essa Depois eu passo na outra E faço essa daqui Gente eu não tenho dificuldade Tanto com o alicate Quanto esmalta São Essas coisas Em fazer nessa Na minha mão direita Que eu sou destra Então eu não tenho dificuldade Acho que como eu faço Desde os meus 12 anos Mas eu faço as duas Do mesmo jeito Igual Não tenho dificuldade nenhuma Agora eu vou vir aqui Com as minhas espátulas Que eu tenho Que é da Isis Cutelari Eu comprei na Shopee também E eu gosto muito de usar Que é maravilhoso Sério É muito bom O que eu mais gosto Desse daqui É porque ele é quadradinho E não arredondado Então ele consegue Pegar todos os cantinhos Vou começar empurrando A minha cutícula E com o outro lado Eu vou levantando ela E tirando Que algumas até já saem Só de eu passar aqui Tiro Creminho E espirro um pouco de água Inicio, gente Assim mesmo Eu vou mostrar aí Que eu nem sei Como narrar Mas Eu sempre vou Com a pontinha Do alicate E faço primeiro Esse contorno E olha isso, gente Como ela sai inteirinha Olha isso Depois que eu tiro Essa reverbinha Eu começo a perfeiçoar As pelinhas que ficaram Mas eu não sou manicure Então faço do meu jeito Só tô mostrando o jeito Que eu cuido mesmo Da minha unha Pronto, gente Já fiz essa daqui Agora eu só espirro água E eu não fico mexendo Tanto, não Porque eu gosto também De ser mais rápido Mas se quanto Do jeito que eu quero Eu já paro E agora o próximo passo Que eu faço É polir Eu tenho essa daqui Que ela tem Quatro Fases, né Tipo, pra você ir fazendo E é só seguir, sabe Um, dois, três E eu vou fazer isso Gente E olha o brilho Que ela fica Mas eu tinha que ter lixado Antes, né Eu acabei esquecendo Pra lixar Eu não gosto de lixar ela Com essa daqui Que eu acho ela Muito grande Então eu vou lixar Com aquela Mais baratinha Mesmo Normalzinha Eu gosto de lixar Com essa daqui Lixo com o lado Branco dela E o formato Da minhas unhas Gente, eu tô querendo Deixar em formato Amendoado Aqui já perdeu, né Porque ela começa a crescer Ela cresce quadradinha Então eu só vou Dar a forma Pra ela de novo Lixadíssima Aí agora eu vou fazer A mesma coisa Nas outras A única diferença É que eu vou Lixar e depois polir Mas enfim Cutículas feitas Obviamente não ficou perfeita, né Porque eu não sou manicure Nem nada Mas ficou assim E essas duas Estão mais curtinhas, né Porque elas Quebraram logo Quando eu comecei a fazer Não hoje Quando eu comecei A tratar das minhas unhas Mas enfim Agora o que eu vou fazer Antes de eu aplicar A base Nutribomba Eu gosto de aplicar Esse óleo aqui, ó Recuperador de unhas Que ele é da marca Casco de cavalo, né Maru aqui E ele é um olhinho apenas Então eu só vou passar Bem pouquinho dele E vou deixar ele secar naturalmente Passo aqui Bem assim, ó Tá vendo? Ele é um óleo Agora eu vou fazer como no manual E vou tirar um pouquinho Do excesso E vou esperar secar completamente Agora Prontinho Totalmente secas, tá? É bem importante esperar secar mesmo Quando passa esse óleo E agora sim Eu vou passar a base Nutribomba Lembrando que ela tem Um pouquinho de formol Na fórmula Então não pode aplicar Nas cutículas Não pode encostar Então Tem que passar com bastante cuidado Eu vou aplicar em todas As minhas unhas agora E antes é legal Dar uma agitada nela Sabe? Mexer assim E agitar Vou esperar secar completamente Mesmo Pra depois aplicar as unhas Secou Já separei por tamanho Todas as unhas Pra ficar mais fácil Essa aqui Eu não sei se vai ficar muito bom Porque ela é transparente Então vai aparecer Mas É leve Vou usar mesmo assim E agora Eu vou pegar Os adesivos Lembrando Que eu falei De sempre Colocar um Que fique De canto A canto Então pega um bem grandão Vou pegar esse daqui Pro polegar Porque eu acredito Que vai dar certinho O tamanho E vou fazendo o mesmo Medindo E vendo Qual que pega A minha unha inteira Mas aqui Vai ficar um espacinho Sobrando E aí eu vou colocar Mais um adesivo E vocês vão ver Agora o segredo É um doce Tipo Pra dar certo Vamos lá Primeiro que eu tenho Que deixar bem rente A cutícula Bem rente Mesmo E centralizado Tem que ver Mas ó Deixei bem rente Ai Gratando Meu dedo Mas Tomara que não Interfira Deixei bem rente Agora Ó Vou levar lá Pros cantos E tá vendo Que fica Ar lá dentro Esse ar Tem que tirar Todo ele Pra fora Então Tem que apertar Muito mesmo Eu acho que Muita gente Não tem nem paciência Pra fazer isso E acabar soltando Muito rápido A unha Mas tem que apertar Bastante Em todas As direções E lados Pra dar certo E não ficar E pronto Feito isso Tira E confere Se não ficou Nenhum Pro decente Plástico Porque as vezes Não sai inteiro Ficou uma pontinha Aqui ó Sem adesivo Vou vir aqui Nesse aqui Que é bem Pequenininho Vou aplicar Aqui Mesma coisa Tira o ar Faz ele Colar bem Nessa unha E tira Minha unha Tá inteira De adesivo Inteira 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 Toda a lateral Tudinho Mesmo Sempre tem Que fazer isso Vou dar uma cortada Agora Antes de cor Ela é bem fácil De cortar Olha isso Que corte perfeito Melhor assim Depois lixa Porque lixa Gasta Outro segredo Que eu já ia Apondo Sem mostrar Pra encaixar Encaixa Embaixo Da cutícula Por isso que eu gosto De fazer minha cutícula Tô empurrando ela Lá embaixo Da minha cutícula Pra encaixar mesmo Lembrando sempre De ver se ela tá Retinha Empurrando sempre Lá pra dentro Empurrei bem Agora sim Mesma coisa Que a gente fez Com adesivo Faz agora Em cima dessa unha E tem que passar Gente Em toda ela Assim ó Com força Pra ela Realmente Grudar Tirar Se tiver Que tirar E se sua unha Tiver grande Igual a minha Você tem que fazer Isso até Em cima Pra ela grudar Na sua unha Aqui em cima Olha que perfeição Olha que perfeição Como ela pega E tila Lá do lado Né Ó Colar Minha unha Mesmo Aqui Eu faço assim ó Pra colar As laterais E gente Olha como Que ficou Perfeito E lembra E lembra Que eu coloquei Aqui debaixo Da cutícula Olha isso Que tá Aparecendo Que a unha Minha De tão Perfeito Que fica E agora Obviamente Eu vou cortar Mais um pouco E tirar Só mais um pouquinho Ó E ó Fica Extremamente dura Como se fosse Cola de um empachista Tá Então o segredo É mesmo Fazer todos Esses passos Pra colar Bem certinho Pra Ficar bom Tá Não é porque É adesivo Que é ruim Só tem que Pegar o jeito Na hora que você Pega o jeito Gente Eu também Nas primeiras Vezes Isso aí é fácil Mas depois que eu Peguei o jeito Aí durou 15 dias Com adesivo E agora Eu vou fazer Mais processos Nas outras unhas Vou demonstrar Mais uma vez Nessa E depois eu coloco No time lapse Pra essa Do dedo indicador Acabei de medir Como vocês viram Aí rapidinho E essa daqui Dá de lado a lado Então é ela Que eu vou pôr Tiro aqui Todo o pozinho Da outra Que eu lixei E vou aplicar Bem rente A cutícula Bem bem rente Centralizado O mais que eu conseguir Ó Posicionei E agora Eu vou levar Ó Apliquei Aqui ó Como ficou bem pouquinho Não sei se tem A necessidade De colocar mais Mas eu vou pôr Vai Só Eu não coloco Em cima Eu coloco só aqui Onde tá faltando Cortar Tá Mas aí eu corto Depois Primeiro eu Aperto Pra colar Tiro o papel Porque se você cortar Antes você não tem como Tirar o papel depois E corto em volta Da minha natural Com muito cuidado Né Assim ó Tá inteirinha De adesivo De novo Canto a canto Tudinho mesmo Vou cortar aqui Como eu falei Colocar lá Embaixo Da cutícula Ó Dá uma empurradinha Assim ó Pra encaixar lá embaixo E já olha Se tá centralizada A unha Antes de você colar Tá Porque Parece que não Mas na hora que você cola Isso daqui Você não consegue mais tirar Então tem que Prestar atenção Se tá centralizado Ou não Ó Sempre colocando Continua empurrando Lá pra baixo Tá Pronto Olha isso Gente Lateral A lateral Perfeita Eu amei Esse modelo E de novo Apertar Bastante Parece que eu fiz um estrago Né Mas eu só encostei A pontinha do alicate Nem bicho Eu tirei Mas como eu não tenho apoio Pra fazer De lá pra cá Eu apoio Aqui em cima Da minha unha natural E olha como ela Tá meio da firme Gente Agora eu só vou reproduzir No restante das minhas unhas E vou colocar em time-lapse Pra vocês Não ficou assim Gente Eu tô completamente Apaixonada E não Eu não achei que ficou estranho As transparentes Achei que ficou Perfeito Também E tô muito apaixonada Sério Só se chegar de partes Assim que dá pra ver Minha unha natural Mas de longe Como vocês estão vendo Não dá pra ver E o glitter de sarsa Também Mas tô apaixonada É isso aqui Olha isso Que perfeito Indo de lado a lado Sem mostrar nada A unha de baixo Pra finalizar Passar um entretante De cutícula Eu irei deixar também Link aí pra vocês Eu comprei na Shopee Esse daqui Esse daqui É de morango O cheirinho dele Então vou aplicar Em todas As minhas cutículas Isso aqui Gente É muito bom Se você passar Conseguir passar Todo dia Na sua cutícula Vai parecer Tipo Todo dia Vai parecer Que você fez A cutícula Tipo Se você passar Todo dia Antes de dormir Vai acordar Parecendo Que acabou De fazer Essa cutícula De tão hidratada Que fica Sério Gente Terminei Minha unha E olha como ficou Perfeita Tô muito apaixonada Principalmente Em ela Cobrir totalmente A minha unha Sério Muito apaixonada Mesmo Então esses são Os cuidados Que eu tô tendo Com a minha unha Pra conseguir Fazer com que ela Cresça naturalmente Natural Pra que ela Cresça saudável Aí Usando A base Nutribomba Que aí Vai me ajudar Bastante A estar endurecendo Ela Porque como vocês viram Ela sempre foi Bem fraquinha Então Ajuda bastante Mas é óbvio Que o que auxilia Também pra sua unha Tá saudável É a alimentação Tudo influencia Mas esses cuidados externos Que eu queria estar trazendo Pra vocês Mostrando como que tá indo E essa mega evolução Que eu já teve Então acho que mais Umas duas vezes usando Acho que essa E mais uma Para usar a preta Que eu comprei Que eu achei maravilhosa E aí eu acho que Eu já vou começar A usar ela naturalmente Mas de vez em quando Eu vou usar essa Porque facilita muito Né gente Porque o manhã é pronto Você não precisa ter O trabalho todo De pintar e tal Mas é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Lembre-se de avaliar o vídeo E sigam nas minhas redes sociais Arroba Eimabes Tá Instagram TikTok Pinterest No Pinterest Tem várias pastas Muito legais Lá que eu não salvo E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau